Chiu, lá, guarda-ribeira, Deus guardou o lobo de nossa cordeira. Deus guardou o lobo de nossa cordeira. Chiu, riu, chiu, lá, guarda-ribeira. Deus guardou o lobo de nossa cordeira. Deus guardou o lobo de nossa cordeira. Este que é nascido é seu gran monarca, Cristo patriarca. Deus guardou o lobo de nossa cordeira. Deus guardou o lobo de nossa cordeira. Deus guardou o lobo de nossa cordeira. Todos nos daremos de nossa voluntad, pois é igualar com o homem que vinha. Sim, 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 a guarda libera. Nosso abenoso, abenoso, abenoso de nossa cordela. Nosso abenoso, abenoso, abenoso de nossa cordela. E houve mil razões que há tanto cantado. Por aqui voando, fazendo mil sonhos. Dizendo que sonhos, abenoso, 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 abenoso de nossa cordela.